Alisson C10, o moral de Sergipe Pra casa e seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Faz o som Do seu carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto falar Atrás do story, senta o olho no volante O som do carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto falar Atrás do story, senta o olho no volante Chorando o bastante Quem mostra que esqueceu, então esquece antes Mostra! Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa e seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Faz o som Do seu carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto falar Atrás do story, senta o olho no volante O som do carro, só toque direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto falar Atrás do story, senta o olho no volante Chorando o bastante Demonstra que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante Demonstra que esqueceu, então esquece antes É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminhão sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar um gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil E querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia em um rosto É balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara E querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o dia em um rosto É balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar um gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixou bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara E querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Desculpa eu não ser esse cara Desculpa eu não ser esse cara Alisson CEDES O moral de Sergipe Alô, Pachá Então amar é isso Todo dia te levar café na cama Na dificuldade Ser o nome que você mais chama Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não faz Só de pensar em te perder Perco logo a minha fala Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só sua presença Me faz sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só comendo atrás Ninguém não tava nem aí Meu amor é bom demais Só hoje eu pude descobrir E agora eu tenho o par E agora eu tenho o par Ou já está aqui Então amar é isso Acordar sorrindo e dormir sonhando Tendo a certeza Que você ainda vai estar me amando Então amar é isso Esse frio na barriga que não passa Só de pensar em te perder Perdoa a alma minha fala Então amar é isso Penso o tempo todo em você Só tua presença Me faz sentir feliz por ter você Então amar é bom demais Veja quanto tempo eu perdi Só correndo atrás E quem não tava nem aí Então amar é bom demais Só hoje eu pude descobrir E agora eu tenho paz Pois quem eu amo já está aqui Pois quem eu amo já está aqui E quem é isso? Alisson C10 Alisson C10 O Moral de Sergipe O ar que depende Saudade daquelas que o coração arde 992,com Zero, zero, três Olha o que caído outra vez Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha a chora de tanto porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha a chora de tanto porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais é cair Só que agora acredita sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 9925003 Olha o que caído outra vez Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha a chora de tanto porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha a chora de tanto porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha a chora de tanto porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Alisson CDS O moral de Sergipe Dava meio sumidão das redes sociais Notícias de mim na cidade Ninguém tinha mais E em pé de um amor pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos A menos deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex alassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex alassou Oh, dieta malvada Assim você acaba comigo, mulher Faz isso na outra Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos A menos deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex alassou Saudade emagrece na falta de amor A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex alassou Saudade emagrece na falta de amor Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de seis meses comendo o pão que minha ex alassou Alisson C10 O Moral de Sergipe Quanto tempo faz Da última vez Hotel Afrodite Perdeu Casal Freire Suíte 22 Se eu não me engano 23 Pernoite depois do café e amor Mais uma vez Me dá saudade Daquela hidroborrulhando E você me chamando Pra gente se amar Saudade do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro E abro o vinho Mas hoje a moça tá capindo E quer adorando a gente O Dodd me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Alô E da saudade Daquela hidroborrulhando E você me chamando Pra gente se amar A saudade do gosto Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa e choro E abro o vinho Mas hoje a moça tá capindo E quer adorando a gente O Dodd me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça tá capindo E quer adorando a gente O Dodd me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Alisson C10 O Moral de Sergipe Essa música é maravilhosa demais O que que é isso? Aí eu não aguento não Tem que tomar uma A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Ou entra Ou toca Essa angústia me mata O esperar me maltrata A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro as cenas de amor Que nem o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acolado Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Chora que como menino Sou um homem acolado Soube por alguém E você já tinha um novo Por quê? Namorado Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se catruçar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se catruçar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro Eu me lembro As cenas de amor E nem o filme o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acolado Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Foi um homem acolado Soube por alguém E você já tinha um novo Namorado Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que? Faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se catruçar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer se catruçar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Alisson C10 O moral de Sergipe Acordei com uma meta Tirar você da minha vida E do meu coração Ajeitei o carro Opa, nova, salário no bolso Só tem foleragem Que o solteiro aqui Tá chamando a atenção Decidido a te esquecer Sai fazendo loucura Bebendo e beijando Com muita fissura Ludo do jeito que eu fiz Eu tinha um pra ser feliz E é isso? Eu, que era beijando e lembrando o beijo seu Que era esfregando e lembrando o cheiro seu Que era fazendo amor na rua Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu E aí, tu? Eu, que era beijando e lembrando o beijo seu Que era esfregando e lembrando o cheiro seu Que era fazendo amor na rua Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu Acordei com uma meta Tirar você da minha vida E do meu coração Ajeitei o carro Boa, uma nova, salário no bolso Só tem foleragem Que o solteiro aqui Tá chamando a atenção Decidido a te esquecer Sai fazendo loucura Bebendo e beijando Com muita fissura Ludo do jeito que eu quis Prontinho pra ser feliz E aí, tu? Eu, que era beijando e lembrando o beijo seu Era esfregando e lembrando o cheiro seu Que era fazendo amor na rua Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu E aí, tu? Eu, que era beijando e lembrando o beijo seu Era esfregando e lembrando o cheiro seu Que era fazendo amor na rua Mas o seu pretinho aqui Não te esqueceu Alisson C10 O moral de Sergipe Pra que vou querer um coração Sem você lá dentro? Pra que vou querer uma cama de casal Sem você do lado? Eu vou molhando o rosto de chão E você molhando a sua boca Na saliva de outro Eu vou molhando o rosto de chão E você molhando a sua boca Na saliva de outro Vou trocar meu nome por socorro O que você só vem quando lá não tem? Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho Seu my love, seu neném Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho Eu vou molhando o rosto de chão E você molhando a sua boca Na saliva de outro Eu vou molhando o rosto de chão E você molhando a sua boca Na saliva de outro Vou trocar meu nome por socorro Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Pra ir ao seu seu bebezinho, seu maior, seu bebê Alisson C10, o moral de Sergipe Mente maliciosa, leva a minha imaginação onde eu quero chegar Uma cama redonda e na banheira quente uma champanhe pra estourar O que minha boca nega, o meu corpo fala que sente falta Vem deixar minha saudade em baixa e meu tesão em alta Oh, vontade de largar você Oh, vontade de largar você Mas aquela roxa de adianti, 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 certinho Tu me deixa te esquecer Mas aquela roxa de adianti, 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 certinho Vem deixar te esquecer O que minha boca nega, o meu corpo fala E sente falta Vem deixar minha saudade em baixa E meu tesão em alta Tô com vontade de marcar você Tô com vontade de marcar você Mas aquela roxadinha, tia, tia, tia que sentiu Não me deixa te esquecer Mas aquela roxadinha, tia, tia, tia que sentiu Não me deixa te esquecer Tô com vontade de marcar você Tô com vontade de marcar você Mas aquela roxadinha, tia, tia que sentiu Não me deixa te esquecer Não me deixa te esquecer Alisson CDS O moral de Sergipe Vem Seu beijo ficou ruim assim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente De repente Você começou a me tratar mal E na hora de fazer a dor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei Lembra quando eu te perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Até claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Verá que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer a dor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Até claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Verá que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Até claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Verá que tudo que cê faz Você me traiu Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Dá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Será que tudo que cê faz Cê faz mal feito Cê faz mal feito Alisson CDS Aquele que tá escorado no balcão Perdeu o amor da sua vida pro patrão Aquele ali que tá na porta do banheiro Ganhou os galhos do seu próprio jardinê Tadinho do garçom Tadinho do garçom Ninguém tem coragem de avisar Ele tá sendo sócio do dono do bar Eu tô aqui falando da vida dos outros Mas só fui corno Mas só fui corno porque eu fui curioso Levanta o palco para o brinde Quem acreditou que o amor existe Para fazer tim-tim com chifre Para fazer tim-tim com chifre Vai, vai, vai Levanta o palco para o brinde Quem acreditou que o amor existe Para fazer tim-tim com chifre Para fazer tim-tim com chifre Tem mais pouco aqui só que não admite Pode falar Pode falar, bebê Tadinho do garçom Ninguém tem coragem de avisar Que ele tá sendo sócio do dono do bar Eu tô aqui falando da vida dos outros Mas só fui corno porque eu fui curioso Levanta o palco para o brinde Quem acreditou que o amor existe Para fazer tim-tim com chifre Para fazer tim-tim com chifre Levanta o palco para o brinde Quem acreditou que o amor existe Para fazer tim-tim com chifre Para fazer tim-tim com chifre E mais pouco aqui só que não admite Levanta o palco para o brinde Vai, vai Quem acreditou que o amor existe Vai, vai Para fazer tim-tim com chifre Para fazer tim-tim com chifre Levanta o palco para o brinde Levanta o palco para o brinde Ele acreditou Quem acreditou que o amor existe Para fazer tim-tim com chifre 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 Vou chamar ela Para ver um filme lá em casa Mal sabe ela E a minha TV tá estragada Vou chamar ela Para tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Eu vou falar torrido Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cantando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Vai lá em casa hoje Bebe um masco amigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu amigo Eu vou falar torrido Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Eu faço rindo Alisson CDS O moral de Sergipe E você beijando pra baixo do meu amigo 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 Eu morro Tô vivendo só na base Da cachaça e do mioso O problema é que eu não vivo sem Por isso é que eu aceito estar Tá doendo sua falta Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tá com o fogo na minha boca Só porque ela viu batom no meu cigarro Desculpa, acabou do carro Só porque ela me viu dançando no bar com outra Tá com o fogo na minha boca Só porque ela me viu batom no meu cigarro Desculpa, acabou do carro Se ela não voltar aí eu morro Tô vivendo só na base da cachaça e do miojo Ô mulher valente Há um louvor Alisson CDS O moral de Sergipe Ô paixão Olha essa história Escuta Vou te avisando Vou te avisando Não sai de casa Mas se for sair Não bebe nada O seu término é recente Você quer passar vergonha no meio de gente Para Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Algar do áudio E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Com a ver do áudio Do refrão Ai eu não aguento não, mãe Vou sofrer o tempo todo E pra Antes de ficar feio Para Você acha que tá preparada Mas se o grave bater Coração vai doer E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E sem chover Você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Com a ver do áudio E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E sem chover E sem chover você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão E quando tocar Aquela moda brega Você vai chorar E sem chover você vai alagar o chão Vai sofrer o paredão Vai sofrer o paredão Mandando áudio do refrão Tô te avisando Já avisei Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Viver no futuro esperando Volta pra mim no passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem, 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 vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Vem, ajuda Faz me feito Tira aquele trem Tão gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz que feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sua frente Marília Vento Onça Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo cultura, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele três tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Airone, tem jeito não Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Alisson CDS O Moral de Sergipe Mais uma noite é lá dormiu chorando Outra desilusão Mais um engano Ela já tá com medo do amor Tá traumatizada Você merece um tiro Mas não vale o preço da fala Você faz tanta merda Quem vê de cueca tinha que usa a fralda É claro que ia perder Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai, ai, repouso o amor No outro dia o homem liga e o moleque some Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai, ai, repouso o amor No outro dia o homem liga e o moleque some É muita sofrência, papai Você merece um tiro Mas não vale o preço da bala Você faz tanta merda Quem vê de cueca tinha que usa a fralda É claro que a fralda Existe uma diferença enorme entre eu e você Homem faz amor Homem faz amor O moleque sai falando aí que come Ai, ai, repouso o amor No outro dia o amor No outro dia o homem liga e o moleque some Se é só um moleque some Se é só um moleque de barba Dizendo que é homem Se é só um moleque de barba Dizendo que é homem Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que cai o lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Alô paixão A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau.